Daí um ponto que a gente estava, na verdade você estava comentando comigo, né, antes de a gente começar a gravação aqui, que eu fiquei bem interessado, é sobre essa diferença ali, né, entre teoria e prática de radical kingdom, né. Então, que algumas empresas incentivam, que não necessariamente seja tão simples de fazer no dia a dia, talvez até um pouco de diferenças culturais ali, como é que a gente consegue fazer isso no Brasil e tal, que talvez seja um local onde a gente tem um pouco mais de dificuldade ali, tem que ter um pegado diferente. Eu queria ter a tua visão sobre isso, né, como é que funciona ali a diferença entre teoria e prática. É bem interessante, na verdade, eu estava comentando com você que nessas minhas duas últimas experiências, as empresas até têm uma frase no seu conjunto de valores que estão extremamente relacionados com radical kingdom, né, no caso da Creditas, era o brutally honest, que a gente até brincava, às vezes virava brutally, brutally, porque, tipo, era só o obnoxious aggression, assim, sabe, tipo, as pessoas não tinham uma intenção em ajudar, era mais pra ser assertivo mesmo. Mas funcionava bem, apesar de que eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso, acho que tem diferença da cultura do brasileiro que precisa entender, não que o brasileiro precisa entender, mas o jeito que a gente se relaciona é um jeito que deixa até um pouco mais difícil de ser assertivo. A gente tenta, a gente acaba caindo muito no eixo do Bruno's Empathy, sabe? A gente chega lá. E no caso da Ajin, o statement, a frase, é direto sem ser rude. Só que o holandês já é uma pessoa extremamente direta. Então, é até esquisito pra gente que vem do Brasil entrar num contexto de uma empresa holandesa, assim, acho que dentro da Europa, que já é uma cultura mais direta, o holandês é o mais direto, e você tá numa reunião e a pessoa te confrontar, e aí você, meu, o que tá acontecendo aqui? Não, ela tá geralmente interessada, só que ela não criou aquele relacionamento com você pra você se sentir à vontade pra ela te desafiar diretamente, o challenge directly. Então, acho que é muito interessante isso. Acho que na Holanda, é muito fácil da gente cair no obnoxious aggression. No Brasil, é muito fácil da gente cair no Bruno's Empathy, né? Que é tipo, é você ser amigo de todo mundo, mas não, por ser amigo, você não tem, talvez, coragem de desafiar as pessoas, né? Então, fica com, fica fazendo muito sugarcoating, fica, é, 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 é aquela, aquela, aquela vontade do brasileiro de ser amigo de todo mundo, sabe? Às vezes, não, isso não, se for só isso no trabalho, acaba sendo prejudicial. Eu acho que a Kim Scott até fala isso, né? Que é, é muito mais, é, se você tá no quadrante, no manipulative insensurity, que é quando você não desafia e também não é, não se relaciona, né? É mais fácil você ir pro obnoxious aggression e depois pro radical candor do que você ir pro ruinous empathy e depois pro radical candor. Porque uma vez que você está só se relacionando, mas você perdeu completamente a, 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 a habilidade ou a chance de conseguir desafiar a pessoa, você não vai querer estragar aquele relacionamento e a pessoa vai entender aquele, acho que tem muito a ver com feedback também, né? Aquela ideia de você não conseguir dar feedback negativo porque você vai, é, ofender a pessoa. Poxa, qualquer feedback não deveria ser entendido como uma ofensa, sabe? Tipo, qualquer feedback que, mesmo que um líder ou uma pessoa do time está dando pra outra, é, se ele for feito com a intenção de ajudar e se for negativo, é uma oportunidade de aprendizado. Só que no ruinous empathy você tem medo de perder a sua amizade porque ela vai ver aquele feedback negativo como uma coisa pessoal. Eu acho que isso se relaciona bastante com o jeito de trabalho brasileiro. Não com o jeito de trabalho, mas com a forma que as pessoas no Brasil se relacionam. É uma questão muito cultural, assim, de como que a gente se comunica. Tem até um livro que fala sobre esse assunto, eu acho que é o The Culture Map. Um livro bem famoso também que fala sobre diferenças culturais no mundo e por que que algumas, vamos dizer assim, algumas culturas são mais diretas, outras são mais indiretas no que estão falando ali. Então tem que ter muito essa questão. Acho que é um ponto bem interessante assim. Isso me lembra até diversos feedbacks que eu fui dar, né? Construtivos, né? Pra liderados. E que eu tive que, por conta de cultura, né? É o nosso jeito de se comunicar. Eu tive que, não vou dizer que eu tive que usar, sei lá, sugar coaching, alguma coisa assim. Mas eu tive que estruturar muito bem pra deixar claro pra pessoa que não era necessariamente uma crítica ou pela crítica. Mas que tinha algo por trás daquilo. Que aquilo poderia ser ruim pra própria pessoa, pra carreira dela. E poderia ser ruim pro negócio, enfim, caso tal coisa acontecesse. Por aí vai, né? Então é toda uma explicação, todo um vólucro ali pra ajudar a pessoa a entender que, ah, beleza, a pessoa não tá me atacando diretamente. Tem motivo, tem algo por trás ali. Enquanto que numa cultura diferente, né? Se a gente falar de uma cultura possivelmente europeia e tal, de maneira geral, a gente tá falando de pessoas que são muito mais diretas. Que eu posso chegar e falar, ah, fulano, você fez isso aqui errado. Bom, sabe? Acabar por aí e a pessoa... Não é que vai ser agradável pra pessoa, mas na cultura dela aquilo ali é muito mais palatável do que pra uma cultura brasileira, vamos dizer assim. É, e assim, não tem nenhum errado, sabe? Tipo, não é que eu tô falando que a cultura brasileira é pior ou melhor do que a cultura europeia. É só entender que é diferente. E se você tiver noção ou entender como que as coisas funcionam, isso é uma ferramenta incrível. Tipo assim, poxa, eu sei que as pessoas nesse país... Assim, eu não sei se muitas pessoas aqui, eu escutando, trabalham, ou tem oportunidade de trabalhar com outras culturas. Você saber que são diferentes e entender como que cada uma funciona e como que elas podem... É super importante, assim, pra você conseguir se relacionar, sabe? No meu time da Ad, eu tô trabalhando diretamente com... Não que reportam pra mim, mas o nosso squad ali, chama Stream, na verdade. A gente tem umas dez pessoas. São oito nacionalidades diferentes. Assim, de América, Europa, Oriente Médio, assim, são pessoas... Ásia. Então, tipo, é muito interessante ter a oportunidade de trabalhar com diferenças culturais tão interessantes. Tão grandes. E aí, esse tipo de framework como o Radical Candor te ajuda a entender que vai ser diferente, ou como você pode tentar se relacionar. E às vezes tem pessoa... Eu tava falando com uma pessoa esses dias no trabalho sobre um conflito. Ela tá tendo um conflito muito grande com um outro time. E a pessoa falou assim, ah, eu sei que eu não preciso ser amigo de todas as pessoas aqui, mas eu pelo menos preciso criar um bom relacionamento aqui no trabalho. É uma pessoa da Holanda. Assim, eu acho que no Brasil é muito mais comum falar assim, não, é bom eu ter amigos no trabalho, sabe? Tipo, a pessoa não tá nem um pouco interessada. Tipo, das nove às cinco, ela vai fazer o melhor trabalho possível. Não precisa levar isso pra fora. Você saber que isso é possível, entender que tá tudo bem, que é só diferente, é super importante, ajuda muito. Só quem trabalhar com pessoas de outras culturas vai conseguir ter uma noção do que realmente é isso. A gente tá muito acostumado com brasileiro. Eu costumo até falar que, não querendo fugir muito do tema, mas fugindo um pouquinho, que é sobre trade-offs ali, né? Então, existem vantagens e desvantagens de cada cultura. Então, no Brasil, por exemplo, talvez a gente tenha que dar um pouco mais de voltas ali pra conseguir chegar num ponto, pra tentar não ser tão direto, porque a gente não tá acostumado com isso, ou não gosta muito disso. Porém, quando a gente vai negociar, pelo menos pela minha experiência, quando eu vou negociar com uma pessoa brasileira, é muito mais tranquilo. Agora, é muito bom também quando eu posso, sei lá, falar com outra pessoa de outra cultura, eu posso ser mais direto e, cara, eu ganho tempo com isso, é muito mais simples ali. Então, tem vantagens e desvantagens. É, que nem no Brasil, a gente acaba usando muito o sanduíche de merda pra dar feedback, né? Tipo assim, você, ah, preciso falar uma coisa boa pra acalmar e preparar terreno pra eu dar o feedback negativo, e aí depois tem que terminar com uma coisa boa pra ela não se sentir ofendida quando... Poxa, que bom seria se eu pudesse ser assertivo, sabe? Tipo, pô, porque acho que eu já vi você falando bastante sobre feedback no LinkedIn. Cara, feedback tem que ser na hora que acontece a coisa, sabe? Tipo, poxa, aconteceu uma coisa ruim, aconteceu uma coisa boa, fala, ajuda a pessoa, sabe? Só que se você tiver que, toda vez que você tiver que dar um feedback negativo, eu tenho que preparar uma reunião, esperar um one-on-one pra fazer, e aí tá, poxa, o que eu posso falar de bom pra essa pessoa, pra conseguir falar a coisa ruim, pra depois terminar com uma... Eu vejo que essa é uma diferença muito grande, assim, tipo, se você conseguir aplicar os conceitos do Radical Candor pra você criar esse relacionamento, pra você conseguir, sempre que precisar, dar o feedback, isso é ótimo, assim, tipo, acelera muito o desenvolvimento das pessoas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.